O SESI Escola de São José vai ser a primeira do Brasil a receber a certificação Google for Education. A instituição atende mais de 500 alunos de forma inclusiva e a Fabiane Pazza vai trazer esses detalhes agora. Que bacana, hein, Fabi? Boa tarde, Polito. Olha, é um reconhecimento muito importante porque o SESI aqui de São José é a 15ª escola do Brasil a conseguir essa certificação. A primeira no nicho de escola de jovens e adultos. A gente conversa agora com o Alexandre, que é diretor da Google for Education para o Brasil para entender o que essa certificação representa na prática. Muito boa tarde, Alexandre. Boa tarde. Essa certificação é uma grande conquista do SESI, a primeira escola SESI do Brasil a se tornar uma escola de referência a Google. É um prêmio que o Google dá para a excelência dos professores no uso de tecnologia em sala de aula. Quer dizer, como a tecnologia do Google ajuda a eles ensinarem melhor, trabalhar melhor com seus alunos. É uma certificação difícil de conseguir, tendo em vista o número reduzido de escolas que conseguem alcançar. O que é preciso fazer para conseguir um selo como é? Sim, é uma certificação difícil. Os professores precisam usar em sala de aula essa tecnologia diariamente. Criar dinâmicas de sala de aula que sejam mais engajadoras, interessantes para os alunos aprenderem. E falando de educação de jovens e adultos, o desafio é maior ainda, porque nós estamos falando de pessoas que não foram para a escola quando eram crianças ou que abandonaram por alguma razão. Então o desafio é maior ainda. Eles vão ter acesso a tecnologias diferentes ou mais avançadas a partir desse prêmio que estão recebendo? Na verdade, eles passam agora, a partir do prêmio, muito mais a ser um exemplo para o Brasil. A compartilhar essa experiência, né? Os medos. Hoje as escolas têm muito medo. O diretor de uma escola, como que eu vou levar a tecnologia do Google, os Chromebooks para a sala de aula? Como que eu vou criar essa dinâmica? Em especial no EJA, onde esses alunos vêm duas vezes, três vezes por semana na escola apenas, né? E o interessante, conversando com os professores, com os alunos, é o quanto eles também estão usando a nossa plataforma nos smartphones deles, quando eles estão distantes. Então a nossa plataforma permite que eles estejam mais próximos dos seus professores e mais próximos entre eles, trabalhando em equipe. Muito obrigada, Alexandre. Uma prova de que a tecnologia tem sim tudo a ver com a educação e pode ser muito bem aproveitada, agora sendo até reconhecida nacionalmente aqui a unidade do SESI de São José. Voltamos para o estúdio do Balanço Geral. Valeu, Fabi. Parabéns ao SESI por essa grande conquista, hein? Valeu, Fabi. Parabéns ao SESI.